Se pelos vales eu peregrino vou andar ou na luz gloriosa de Cristo habitar irei com meu Senhor pra onde Ele for confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz Se Cristo comigo vai eu irei de lá para o deserto Jesus me quer mandar levando boas novas e salvação sem par eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais de nação Se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz levar a cruz eu falo de Cristo eu falo de Cristo que é minha luz se Cristo comigo vai se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei com gozo irei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz se Cristo comigo vai eu irei eu irei ao Salvador Jesus eu desejo obedecer pois na sua palavra encontro o meu saber fiel a Deus serei o mundo vencerei Jesus vai comigo não mais temerei se Cristo comigo vai se Cristo comigo vai eu irei e não temerei com gozo irei comigo vai é grato servir a Jesus levar a cruz levar a cruz se Cristo comigo vai eu irei eu irei Música Espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor. Como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, deste povo santo, do céu vem te selar. Sou Teu, ó Jesus Cristo, Teu sangue me comprou. Eu quero a Tua graça, pois de Te sempre estou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, deste povo santo, do céu vem te selar. Música Espírito divino, do Pai a promissão. Sedenta, alma pede, a Ti, a santa, o santo. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, deste povo santo, do céu vem te selar. Música No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre, não podem a glória ofuscar. Do reino de gozo celeste, que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará lugar. Os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter, quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter. E meu eterno vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter, quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar. Um cruz jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. E irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Ó, que gozo vou ter, quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém. 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 Seu sangue tem este poder A poder sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Queres os vícios a abandonar No sangue a poder, sim, a poder Confia em Cristo para te curar Seu sangue tem este poder A poder sim, força e vigor Este sangue de Jesus A poder sim, no bom Salvador Ó, confia no Cristo da cruz Ó, paralítico, queres cantar No sangue a poder, sim, a poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder A poder sim, força e vigor Neste sangue de Jesus O sangue a poder, sim, a poder A poder sim, força e vigor Força e vigor O sangue a poder, sim, a poder 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 Ó, confia no Cristo da cruz Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel O sangue a poder, sim, a poder É o seu amor Que levou, sim, a poder, sim, a poder Que levou, meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Graças dou Por esta vida Pelo bem que revelou Graças dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos Derramadas Pela dor Pela aflição Pela graça Revelada Graças dou Graças dou Pelo perdão Graças pelo azul celeste E por nuvens que há também Pelas rosas do caminho Morizinhos que elas têm Pela escuridão Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida Pelo sonho que falhou Pela cruz Pela cruz Por toda aprovação Pela provação Pelo amor Que é sem medida Pela paz No coração Com ração Pela lágrima V руcaro pelo dom da eterna vida, sempre graças em lhe dar. Oh, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, se cegar, se cegar, seja o encarcelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, se cegar, se cegar. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, oh, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Tereço sentir, oh, meu Mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, se cegar, se cegar, seja o encarcelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, se cegar, se cegar, se cegar. Convosco estou para vos salvar, se cegar. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. E o meu coração goza calma, que não poderá afindar. Nunca comigo, oh, meu Mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro, ao cor do destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, se cegar, se cegar, se cegar. Pois todos ouvem o meu mandar, se cegar, se cegar. Convosco estou para vos salvar, se cegar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. O escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas me entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queinei. Ele me conserva, santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de mim a toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar. No lance imprevisto, na frente me encontra. Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vês com que valor, combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando atacam outros, apeliam. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama. Para vir espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais o fogo flama. E peleja contra, ouve o tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se dignidade. Mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres, almas oprimidas. De quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que o possa ver na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Onde Deus vai me coroar. Ela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz. Porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De poder eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Que por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus. O cordeiro de Deus. Ao calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim. Atrativo e sem fim. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pelo ver eu a vou proclamar. Pelo ver eu a vou proclamar. Levo a rei eu também minha cruz. De por uma coroa trocar. de por uma coroa trocar. De por uma coroa trocar. Meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz. Ela vem, graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. Uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. O Senhor da selva está chamando. Quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando. Sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Fala, Deus. O profeta, Deus, se aproximando. Fala, Deus. Fala, Deus. Considera-se um pecador. Mas o fogo santo, o queimando. Fala, Deus. Torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças Que vê Deus Vai depressa lhes Anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fim alegre atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão fundos Pensam pão e servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim alegre atendo ao teu mandar Jerusalém Por Cristo Por Cristo é contemplada Com os seus altos Que rebrilhos Que rebrilham lá Mas através Das torres Das torres levantadas Vê as do tempo Onde esteve já Jesus com seu olhar Seu olhar penetrante Não vê somente o lindo exterior Mas sim as almas tristes vacilantes Que rejeitaram seu divino amor Jesus chorou Jesus chorou Seu coração rasgado Lamenta e sente Uma dor sem par Por ver seu povo E fez cuidado Pra perdição eterna caminhar Um som alegre Um som alegre Sol da cidade O povo está Em festa a jubilar Mas quando o sol Se escondeu A tarde Jesus Ao cedro Foi pra lamentar Jerusalém Jerusalém Que segues O mau trilho E apedrejas Os fiéis de Deus Oh quantas vezes Quis ajuntar Teus filhos Como a galinha Junta os tontos seus Mas para mim As portas Tu fechaste No dia que Eu vim Te dar a paz Por teu pecado Cega Te tornaste Não aceitando Meu amor Verás Ainda se repete A mesma história Jesus Deus do céu Está a contemplar Cidades Cidades Têm aparente glória E continua E continua Sempre a chorar Pois ele Ele é Quem pode Dar a vida As multidões Que na condenação Rejeitam Rejeitam sim A graça Oferecida A eterna A eterna E grande Salvação Amém 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 Que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu dar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão. Mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele, o único meio, de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Já o Filho de Deus é descido dos céus, a obra perfeita na cruz consumou. E a mim, sua carne rasgada, qual véu, vivo caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu, eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deus me faz poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Curadão, o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar. Mas o Filho do céu nos consagrou. Mas o Filho do homem por nós triunfou, nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é o meu, eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deus me faz poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Do inferno que paga aos maus há de dar, do medo da morte esse dar do cruel. Deus me amou. Jesus é o meu, eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Em alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus no céu para nós preparou. Onde sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus que do mal nos libertou, Jesus é meu eterno Redentor. A teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei. Escutando, qual Maria, as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei. Pois tua mão, fiel e eterna, vem-me salvo do temor. A teus pés, ó Jesus Cristo, a superna compaixão. Para todos os teus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição. E concede-me constante, teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor. E que o mundo possa sempre ver em mim a salvação. A teus pés, ó Jesus Cristo, tem um gozo divinal. A teus pés, ó Jesus Cristo, ó bom doce salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Para a minha alma batida, neste mundo de horror. Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz. Corre ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. E a meus passos, salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Coço me traz, ó Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. E a meus passos, salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor. Que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão. Posso cantar na escuridão. Fei-me sempre, enquanto, o Senhor. Beguia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia-me sempre, meu Senhor, Para o seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto O velho eu Lá meu espírito Revivir Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura-se Cristo cura-se Perramou o seu sangue puro Para remir a mim Quando ungido Sou de azeite Sou curado em mim Cristo cura-se Cristo cura-se Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus eterna glória Temos-lhe louvor Glória a canticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Ele cura sim Ele cura sim Há hoje alguém esperando Para Jesus encontrar Venha sem mais demorar Se Cristo vai hoje passar Reino de mãos estendidas Cheio de graça sem par Ó que ventura inaudita Cristo vai hoje passar Cristo vai hoje passar Passar, passar Passa de amor transportando Todos assim convidando O mestre vai hoje passar Sim, hoje ele vai passar Ainda alguém duvidando O seu poder de salvar Pois venha experimentá-lo Cristo vai hoje passar O seu poder é divino O seu amor é sem par Ó coração quebrantado Cristo vai hoje passar Cristo vai hoje passar Passar, passar Passa de amor transportando Todos assim convidando O mestre vai hoje O mestre vai hoje passar O Senhor está perto Ele vai hoje passar Ele vai hoje passar Ó pecador Passar, passar Passar, passar Passa de amor transportando Todos assim convidando O mestre vai hoje passar Sim, hoje ele vai passar Passar Passa de amor transportando Todos assim convidando O mestre vai hoje passar O mestre vai hoje passar Sim, hoje ele vai passar O pão da vida Descido dos céus Da paz, saúde e vigor O pão celeste mandado por Deus É Cristo salvador O Redentor sem tardar E o pecador o mal sanar Se algum perdido buscar tua luz Depressa tem a paz lhe dar Não tardes mais amoroso Jesus Oh bem me confortar A gozo santo pra quem tenha luz Vem se lembrar do seu Senhor E só falar do amor de Jesus O grande Redentor O grande Redentor Teu junto é doce Meu Senhor Teu pardo é doce E te amei Se eu não posso levar minha cruz Depressa Depressa vem me ajudar Não tardes mais amoroso Jesus Oh bem me confortar Oh bem me confortar Esplendor Esplendor A tua glória A tua glória salvador Se não puder carregador Se não puder carregador Se não puder carretar Minha cruz Depressa vem me auxiliar Não tardes mais amoroso Jesus Oh bem me confortar Jesus o teu insondável amor Me faz sentir o coração O amor de Deus O amor de Deus Este santo amor Ele verei então A ti Jesus Eu dou louvor Tu me das graça e me dê Tu és o pão que a vida produz Minha alma vem alimentar Não tardes mais amoroso Jesus Oh bem me confortar Quem sua mão ao arado já pôs constante precisa ser O sol reclina e logo após vai escurecer Avante em Cristo pensando Em oração vigiando Com gozo e amor Com gozo e amor trabalhando pra seu Senhor Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão A mais pesada levou A mais pesada levou teu Jesus Te consola então A tua cruz vai levando Como Jesus perdoando A alegre A alegre A alegre A alegre A alegre Se bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições Vai ser o amor proclamando, novas de paz se levando Aos que estão aguardando a salvação Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará Com santo gozo, em glória e luz te consolará Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares Quando no céu desfrutares perfeita paz Embaixo de umas muito formosas tamareiras Estando já perceba na escuridão As aves escutando entre as roseiras Se vê então o patriarca Abrão Seu coração perante Deus está aflito Pois quer que o sirvamos sem murmuração E por amor pergunta ao Senhor bendito O meu amado filho queres tu então A voz de Jeová potente é ouvida O teu Isaac oferece para mim Embora fiques com tua alma dolorida Pois te abençoo se fizeres tu assim De abatido Abraão se torna forte E canta hinos pois com fé medita já Deus pode o meu filho libertar da morte E não temendo segue para Moriá Ao pé do monte do supremo sacrifício Profunda dúvida entrou em Abraão Irei perder da minha vida o benefício E triste começou sumir com lentidão Pois ia dar do coração a esperança No seu outono sacrifício de uma flor Assim levou o seu cordeiro a matança Em obediência ao mandado do Senhor Diz a que com a lenha presto vai na frente Ó quanto é formoso para Abraão Mas eis que volta pra seu pai suavemente E lhe dirige esta interrogação O fogo e a lenha estou vendo o que trouxemos Mas o cordeiro do holocausto onde está E a resposta de Abraão na Bíblia temos Meu filho Deus nasce cordeiro Meu filho Deus nasce cordeiro proverá Chegando Abraão aonde Deus mandara Vês um altar e nele a lenha arrumou E a seu filho que já dantes amarrara Tomando nos seus braços sobre o altar deitou Mas quando Abraão foi para imolá-lo O anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus A tua mão ó não estendas pra matá-lo Porquanto eu agora sei que temes Deus Erguendo Abraão seus olhos de repente Vê um cordeiro que no mato preso está E o tomando oferece-o alegremente Assim no monte do Senhor se proverá A voz do anjo é ouvida novamente Diz o Senhor porque fizeste esta ação Reveras eu abençoarei tua semente E nela as nações benditas se farão O nosso Isaac oferecemos com firmeza No Moriá onde finda o ideal Pois foi ali que alcançaram fortaleza Os vencedores sob canto angelical Ali o nosso Deus jurou fidelidade Também os santos se encheram de valor E só teremos a perfeita santidade Depois que formos para o monte do Senhor Já sustento a minha vida a palavra do Senhor A minha alma abatida A minha alma abatida vem poder consolador Livramento glorioso nós achamos em Jesus Nele o coração ditoso já descuta a sua luz Jesus Cristo deu-me salvação Também vida eternal Eu me gozo no meu coração E poder celestial Sua graça é bastante Divinal é seu amor Tenho vida exultante Pelo bom consolador Santos todos proclamemos Que Jesus há de voltar E que lhe servir devemos E sinceros o amar Que surgiu da sepultura E com vida se mostrou As felizes criaturas Que no mundo tanto amor Jesus Cristo deu-me salvação Também vida eternal Eu me gozo no meu coração E poder celestial Sua graça é bastante Divinal é seu amor Tenho vida exultante Pelo bom consolador Que não haja ociosos Na igreja do Senhor Mas sim crentes fervorosos Trabalhando com vigor Quem aqui tiver vencido Por Jesus e seu amor Há de ter real vestido Para as portas que esplendou Jesus Cristo deu-me salvação Também vida eternal Deu-me gozo no meu coração E poder celestial Sua graça é bastante Divinal é seu amor Tenho vida exultante Pelo bom consolador Entraremos na formosa sala Cheia de fulgor Preparada para a esposa de Jesus Jesus salvador Quando formos lá chegados Grande festa haverá E Jesus que nos tem dado Salvação nos servirá Jesus Cristo deu-me salvação Também vida eternal Eu me gozo no meu coração Eu me gozo no meu coração E poder celestial Sua graça é bastante Divinal é seu amor Tenho vida exultante Pelo bom consolador Pelo bom consolador Sinto minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas Que são muito ricas E infalíveis Infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh minha alma E te comovem E te comovem Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Por ti Minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus mal e salva E te abençoa E te abençoa Dos altos céus Porque te abates Oh minha alma E te comovem Perdendo a calma E te comovem Não tenhas medo Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Verás em breve As dores vindas No dia alegre Da sua vinda Se Cristo tarda Espera ainda Mais um pouquinho E o verás Porque te abates Porque te abates Oh minha alma E te comovem Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Em Deus espera Porque bem cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá Muito cedo Jesus virá E contigo E contigo Sempre caminhar na luz Tendo com o povo De Deus comunhão E dos meus pecados Purificação Sim Ó meu Senhor Quero servir-te Ó Deus de amor Sempre te servindo E também Dando a te Louvor No teu bom serviço Tenho eu prazer Nele muita graça Nele muita graça Eu vou receber Sempre falarei Assim do teu amor E te glorificarei Meu Salvador Sim Ó meu Senhor Quero servir-te Ó Deus de amor Sempre Sempre te servindo E também Dando a te Louvor Dessa tua graça Sobre mim Senhor Para trabalhar Com mais e mais Fervor Dá-me entendimento E verás saber Para alegre Eu fazer O teu querer Sim Ó meu Senhor Quero servir-te Ó Deus de amor Sempre te servindo E também Dando a te Louvor Só em ti Só em ti Confio meu Senhor E rei Só em ti Vitória Eu alcançarei E contigo Quero sempre Quero sempre aqui Viver Até que prece Eu me venha Receber Sim Ó meu Senhor Quero servir-te Ó Deus de amor Sempre Sempre te servindo Sempre te servindo E também Dando a te Louvor Dando a te Dando a te Dando a te Cicadora andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou revido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. E amor me concedeu Jesus, com seu sangue e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, com seu sangue e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, mas raiar a luz, ora vem Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, com seu sangue e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Quero ser pecador, gozar a salvação, venha Cristo hoje receber perdão. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Deus me levará. Deus me levará. vital das loucas, e se ouvir em mim morar. As jogadores escutando entre as roseiras, se vê então o patriarca Abrão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito, o meu amado filho queres-tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaac oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. Te abatido, Abraão se torna forte, e canta índios, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para amorear. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão. Pois ia dar do coração a esperança, no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Diz a que com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta pra seu pai suavemente, e lhe dirige esta interrogação. O fogo e a lenha estão vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou. E a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços, sob o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor tratou-lhe desde os céus. A tua mão, ó não estendas pra matá-lo, porquanto eu agora sei que temes Deus. E erguendo Abraão seus olhos de repente, vê um cordeiro que no mato preso está. E o tomando oferece-o alegremente, assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor porque fizeste esta ação. Deveras eu abençoarei tua semente, e nela as nações benditas se farão. O nosso Isaac oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal. Pois foi ali que alcançaram fortaleza, os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor. E só teremos a perfeita santidade, depois que formos para o monte do Senhor. Amém. 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 Salve suas asas que acolherá, Deus velará por ti. Amém. Amém. Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Tu já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos desalentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-te dele Nas tentações Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Deus velará por ti E o que precisas E o que precisas não negará Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver No teu viver No teu sofrer No teu sofrer Seu olhar te acompanhará Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Como estiveres não tem, mas vem Deus velará por ti Ele te entende Ele te entende Te ama bem Deus velará por ti Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Ele te entende Deus cuidará de ti Ele te entende Ele te entende Ele te entende Jesus sim vem, do céu em glória a Ele vem Ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Daí glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, dos mortos esperando Estão o grande momento da ressurreição E do sepulcro em breve se levantarão Daí glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Tu astutos usurpador Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem Completamente restaurar o mundo O que se arruina sem parar E todas as coisas Vem depressa transformada E glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem E sem terna adoração E sem terna adoração daremos nós Ao rei de coração Ao grande autor Da nossa eterna salvação E glória a Deus E glória a Deus Jesus em breve vem Vem nos buscar Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar E qualquer sede pode estancar E cujas águas repletas de vida É a luz da manhã raiar Sempre que graça nos dão Esgotará Milhares de milhares Milhares de milhares venham Sempre sairá Há muitas fontes de gozo no mundo Nenas os homens vão sempre beber Mas são cisternas e poços imundos E águas vivas não podem conter Água sairá Viva manará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Já muitos homens gastaram Dinheiro Sem a fonte de Deus encontrar Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro E para a fonte nos há de guiar Água sairá Viva manará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Ó aleluia ao bom Pai Supremo Pelas versões que abriu o Senhor Pelas versões que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Em nosso ser Em nosso ser para nos alegrar Água sairá Água sairá Viva manará Da fonte que abriu o Senhor Água correrá Se todos quiserem beber Não se esgotará Milhares de milhares venham Sempre sairá Eu te agradeço Jesus Meu Senhor As Tuas bênçãos Eu me elego Por Teu grande amor Manifestado na cruz Ao lado estou Das riquezas dos céus Fluídas de Tuas mãos Quero cantar Mil cantares Ofertas profundas Do meu coração Louvemos pois O nosso rei Jesus O nosso rei Jesus Que por amor morreu Na dura cruz Só ele nos dá paz Sua graça satisfaz Louvemos pois O nosso rei Jesus Tua bondade é sublime e real Eternamente pra mim Aceita agora o meu voto leal Por Tua graça sem fim Tu nos provês da fartura dos céus Com Tuas divinas Com Tuas divinas mãos Com Tuas divinas mãos Por isso canto mil cantos Que jorram que dentro do meu coração Louvemos pois Louvemos pois o nosso rei Jesus Que por amor morreu na dura cruz Só ele nos dá paz Só ele nos dá paz Sua graça satisfaz Louvemos pois O nosso rei Jesus Mãe amoroso és Cristo Jesus Desde o calvário de dor Onde abriu Onde abriu-se a fonte da luz Que será o sofredor Por gratidão quero sempre cantar Louvores de salvação Quero cantar mil cantares Com gozo imenso do meu coração Louvemos pois Louvemos pois o nosso rei Jesus Que por amor morreu na dura cruz Só ele nos dá paz Sua graça satisfaz Louvemos pois o nosso rei Jesus Louvemos pois o nosso rei Jesus Entre os lírios No meio dos vales Está um amigo Que é caro pra mim Quero segui-lo Isento dos mares Velo nos céus Com os anjos Enfim Meu salvador Jesus Ó filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morres de Jesus Hoje te busco Alguém revelar-me A luz divina Onde estás meu Jesus Com teu rebanho No meio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morres de Jesus Ouvi-me agora Ó filho do bom Deus Oh filho do bom Deus Graças por tua luz Que veio dos céus Por mim provaste a cruz Por mim morres de Jesus Por mim morres de Jesus A voz de Cristo é pra mim mais preciosa Que a voz dos céus Que a voz dos anjos E do sol a luz E do sol a luz Não tem o brilho Da face radiosa Quando sorri Quando sorri Meu amado Jesus Meu salvador Jesus Meu salvador Jesus E do sol a luz Por mim morres de Jesus Oh E do sol a luz E do sol a luz E do sol a luz E do sol E do sol a luz Que a voz Não tem o brilho E do sol a luz Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi pra mim preparar Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por mim Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por mim Cantarei nesse lindo país Belos hinos ao meu salvador Pois ali me verei bem feliz Sem angústias, tristezas nem dor Vou cantar, vou cantar Nessa terra celeste por mim Vou cantar, vou cantar Nessa terra celeste por mim Deixarei este mundo afinar Para ir a Jesus adorar Nessa linda cidade real Em venturas sem fim Vou estar Vou estar, vou estar Nessa terra celeste por mim Vou estar, vou estar Nessa terra celeste por mim Valor Comu Comun arrivarei por mim Recai Nessa terra celeste por mim Canta, convida ao crente Hoje será cantar Olha só para a frente Deixa o teu pena Canta na noite triste Canta no sol, na luz Ou mal assim resiste Canta pra Jesus Canta, convida ao crente Alegra o coração Louva ao Deus clemente Com feliz canção Cheio está com o mundo Deturbação e dor Canta o amor profundo O Deus salvador Canta, convida ao crente Deus teu socorro é Guarda-te a mão potente Se tiveres fé Cristo se te levanta Quando medroso estás Que confia em tu canta Seu amor verás Canta, convida ao crente Canta, convida ao crente E o amor profundo Teu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.